Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado A vontade, maluco, cê tá ligado, nossa garra cidade, aí maluco, se liga, eu sou sagaz Que não é magrinho, orelhão do Teoro, tem pena da Sky, mas aí, tá ligado, eu vou rimando Primeiro round, o moleque chega aqui atacando, se liga, maluco, eu chego na sessão Camisa larga, ganhou na promoção de Edridon, aproveitou e já pegou Tá ligado, mano, se liga, que eu chego aqui que é sem calor E improvisando, sempre forte, é vontade, tá ligado, primeiro round, nossa garra cidade Eu sou magrinho, orelhão do trampolão, você é gordo e cabeçudo igual o Pumaçal do Pokémon Seguinte é feio demais, tu não é sagaz, cê vai morrer porque é cego, é satanás Camisa demitida, moleque, essa é minha vida, mas pra batalhar comigo até é bicho suicida Bagulho é louco, seu disfarçado já falhado, cê tá ligado, eu vou mandando improvisado Cê tá com corte americano, só que o tamanho do seu grano é pra corte pernambucano Bagulho é muito grande, você é fraco e não me ganha, meu irmão Cê tá ligado, em você eu só vejo banha, aí, eu chego, quem diria Para tempo de gastar rimando e vai gastar na academia Meu irmão faz o regime ou então vai pra vitrine Cê tá ligado, samurai, bota a bucha no balão que ela sobe, mas o seu talento cai Cê é fraco demais, eu sei que cê não tem atitude Cê sabe que eu chego aqui e faço uma virtude Minha nota é miss de youtube, aí, se fosse jogo você só seria o noob Aí, menor, cê é meu aliado, se tu representa a trindade Tua quebrata é mal representado Bagulho é louco, falha no flor travado Mas eu continuo rimando, porque eu gasto improvisado Menor, olha pra mim, rapaz Cê tá ligado que eu quero ver que tu é sagaz Cê não vai olhar pra mim nesse meio Para de olhar, falei errado, agora eu vi que tu é feio Bagulho é louco, olha pro chão de novo Eu chego representando, faz a alegria do povo Pra mim, cê é baba-ovo Moleque, eu te reprovo Cê tá ligado que o freestyle eu renovo Direto de resposta, ele fica chato Mare que faz Fa, fa, fa Tô feio, tá ligado, o meu chegou na dia enxabada Me chamou de feio, tá tranquilo, minha mãe não acha Tua ligado, balão, tô ligado, tá ligado, tá ligado Tua ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Tua ligado, se liga, que eu mando aqui Olha só, eu chego bem descegado Primeiramente que eu vejo com o tênis enferrujado Fala, se liga, vou falar Tá ligado, não adiantar, pintar O negócio é comprar um novo Tá ligado, mano, que o bagulho é escroto Não é escroto, não Se liga, eu chego na sessão Tranquilo com minha casa, mano, curta um balão Se liga na humildade Firme forte, um abraço, pois amigo da trindade Um abraço, uma batalha na primeira fase Aquilo que nos traz a praça, correto, rapaziada Sem mais delongas, eu quero saber Quem gostou mais da rima do MC Que é chato e faz barulho E pra barulho quem gostou da rima do MC Samurai Para a próxima fase